Música Esta é a Kátia Ferreira Na primeira reportagem conhecemos a história dela que através de uma carta expressou o desejo de mudar Ela se inscreveu no projeto desenvolvido pela cabeleireira Rosilda Conte e foi escolhida para passar por uma transformação Além de cabelo e maquiagem, a ação ganhou o apoio dos outros parceiros que se preocupam em proporcionar autoestima para as pessoas Então vamos acompanhar um dia mais que especial na vida da cuidadora de idosos Nossa primeira parada é no estúdio Bella Platts Hoje em dia é essencial cuidar do corpo e também da mente Esta é uma atividade completa que contribui com a postura, equilíbrio além de outros inúmeros benefícios É muito gratificante porque trazer de volta a autoestima de uma pessoa é a coisa mais gratificante que um profissional pode ter Aqui na Bella Pilates, além do Pilates, a gente tem também a fisioterapia convencional com foco na reabilitação e também temos agora aulas de yoga A Kátia vai trabalhar o Pilates com foco na postura pelo trabalho dela Como ela é uma cuidadora de idosos, é bem legal a gente focar nisso para poder aliviar a dor, melhora na postura, melhora no alongamento Então a gente tem um trabalho bem legal para ela Então a gente vai estar trabalhando nela de acordo com a necessidade dela mesmo Depois de adquirir a consciência corporal, agora é hora de cuidar da pele A esteticista Renata preparou um tratamento especial para deixar a Kátia com um rosto saudável iniciando uma limpeza completa A profissional também deu dicas importantes sobre os cuidados que ela deve ter no futuro A gente higieniza a pele, esfolia, coloca no vapor, faz a extração O que é fazer a extração? É remover os cravos, células mortas e tudo o que precisa Depois uma máscara e para finalizar uma drenagem bem suave Esse é um dos tratamentos Quando uma pele chega para a gente cuidar Que não tem o hábito de se cuidar É por onde a gente inicia Ou seja, a limpeza de pele na estética seria o carro-chefe O que dá início a qualquer tratamento Hoje o Renasça Centro Estético já exerce as atividades há 31 anos A gente está bem no centro da cidade, aqui na Eduarda Amaral 779 E são vários tratamentos que a gente tem a oportunidade de oferecer Sejam os tratamentos faciais, com a intenção de cuidar da pele num sentido amplo Hidratação, clareamento de manchas, tratamento de acne Revitalização facial, melhora da elasticidade da pele através da radiofrequência Que é um equipamento de resultado muito bom Para linhas de expressão, sulcos Também fazemos a luz pulsada E parte corporal também Tratamento corporal, agora para o verão Para celulite, gordura localizada, flacidez As partes de massagem relaxantes Onde entra a drenagem linfática Massagem com a terapia das pedras quentes E a parte terapêutica também Onde eu exerço cuidados para a ansiedade, para a depressão Através da terapia floral e da terapia prânica E o dia de princesa não parou por aí Uma transformação de verdade merece um look novo E a Márcia da Biju e Companhia preparou acessórios de enlouquecer qualquer mulher Seguindo a tendência da moda São oferecidas peças lindas De ótima qualidade Que valorizam a beleza de cada pessoa A Kátia experimentou colares, pulseiras, brincos E escolheu o que achou que mais combina com ela Olha, é muito importante É muito gratificante a gente fazer parte da felicidade da outra pessoa Ajudar o próximo Eu quero agradecer a TV Andradas A Rosilda por esse convite Tenho certeza que a Kátia já é linda Vai ficar mais linda ainda Sim, encontra uma grande variedade de colares De brinco, de bolsa De pulseiras Maquiagem também Tem uma linha completa para você ficar ainda mais linda E para finalizar essa maratona de boas surpresas A Kátia também foi presenteada com uma bela sandália da Fraga Calçados Com a chegada das estações quentes A moda oferece belos itens Nossa convidada foi muito bem atendida E saiu da loja satisfeita Isso vai ajudar muito esta pessoa Que foi escolhida para isso Porque a autoestima é fundamental na vida de qualquer um de nós E ela tem certeza que a partir de tudo Quando estiver pronto A autoestima dela vai melhorar muito E com isso ela vai ser uma pessoa mais feliz E a gente está ajudando para que tudo isso aconteça Nós temos aqui a nossa loja de calçados Que já tem mais de 50 anos E nós estamos sempre procurando Oferecer aos nossos clientes O que há de novidade De melhor em qualidade De preços justos E é isso que a gente Graças a Deus Estamos a todos esses anos no mercado Porque nós oferecemos tudo isso Num só local E nós agradecemos A todos os nossos parceiros A todos os nossos clientes A toda a comunidade de Andradas Que nos fez presente E até aqui Até hoje No dia de hoje Que a gente continua Para as nossas portas abertas Eu gostaria de agradecer A Carla Conte Pela sobrancelha Que ela fez na Cátia Que ficou muito boa Ela ficou muito feliz Com o trabalho Agradecer a Ellen Pelas roupas Lá da Cabala E a televisão A TV Andradas Pela parceria Porque juntos A gente conseguiu Realizar o sonho da Cátia Que foi assim maravilhoso E ela ficou muito feliz E é isso aí Cátia Agora você está pronta Para concluir Sua transformação E nós estamos curiosos Para ver Como será o resultado final Na última reportagem Da série Sou bonita sim Sou feliz A cabeleireira Rosilda Finaliza o cabelo Faz a maquiagem E surpreende Nossa modelo A família Que aguarda Para um almoço Comemorativo Também se emociona Não perca Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto